Quando se lança um plano de exportação, é de todo o nosso interesse estarmos presentes e acompanharmos, sendo que os nossos portos são de grande importância para o crescimento do país, o desenvolvimento de todo o país, sendo que mais de 95% de todo o comércio exterior brasileiro passa pelos portos. Então, todo o plano é muito bem-vindo e que se concretize em realidade para vermos cada dia mais os nossos portos eficientes e desenvolvidos.